. 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 Jesus te ama, você sabia? O momento que vocês têm de cumprimentar o seu irmão e o momento de comunhão até ali o momento que você tem é ser nosso momento de aprender a comunicar o meu Deus Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama, Raios Jesus é um momento que é muito bom é muito bom é muito bom é muito importante porque é o momento que Jesus ensina o nosso discípulo da comunhão Ele signou a unidade e assim que nós como jovens temos que ser unidos sorte porque quando um inimigo vem com seus laços com suas armadilhas vai ter alguém falando assim, eu sou com você eu sou seu amigo Jesus usou os discípulos dele quando ele estava e a prisão ele estava ali ensinando o amor dele ensinando o seu discípulo a pregar a palavra dele qual é a palavra dele? alguém sabe qual é a palavra que Jesus ensinou aqui na terra? o que? amar o próximo como a ti mesmo exatamente é assim que o Senhor nos ensina amar o próximo como a ti mesmo se você não está amando o seu próximo você não está se amando é uma verdade assim exatamente glória a Deus então gente quando o seu próximo tiver dificuldades e aflições você está vendo que o seu próximo não está bem está chorando ou está enfermo esteja com ele posso orar por você? para o Deus comece com ele que está assim sabe no mundo espiritual você vai estar ajudando o seu próximo a ser forte em oração amém? tá amém? 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 Eu quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Eu quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz, santa glória Levamos o amor e o poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz, santa glória Levamos o teu amor e o poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Eu quero te ver Eu quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz, santa glória Levamos o teu amor e o poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz, santa glória Levamos o teu amor e o poder Pois tu és santo, santo, santo Eu quero te ver Obrigado. Nossa palavra de... A gente já tá caindo aqui, então... Repara aí, viu? Eu sou de guerreira, o povo é meio doido, assim... Parafuso a menos... Você sabe como a gente diz? Eu parafuso um pouquinho a menos... É, só um pouquinho... Mas é assim... Quem é de Cristo é doido. Então a gente tem que ser... Então a gente tem que ser louco, apaixonado, desesperado pelo amor de Cristo. Aleluia! Valeu! Então é assim mesmo, gente... Ah... Oi, Chefe! Traz a sua prima! É isso? Amiga! Desculpa, porque é parente. Traz ela pra frente... É sério, gente! Então é isso mesmo, gente! Eu quero trazer uma palavra pra você, tá? Ah! Ah! Ah, sorriso! É! 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 Caracadinha! É! 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 Eles... Então o que que é o seguinte, gente, eu quero que se quem tiver a Bíblia, alguém tem que trouxer a Bíblia? Alguém tem Bíblia no telefone? Eu pensei em Brasileiro, só que eu tava trazendo o meu smartphone Ah, vai, irmãos, eu vou pegar os nomes, você pega literalmente a gente É porque eu também não trouxe É... Quer o que tá ali, ó, pra você for o celular? É... Ah, é, verdade, não sei Então, gente, a Bíblia no celular, né, que eu tô falando, meu irmão, porque é bom essa é a Bíblia na loja, né? Olha isso Salmos 4, gente Ó, é forte, é manto Salmos 4 Ó, essa Bíblia é 2 Ah, ele trouxe! Então, dá isso, eu gosto de pegar na Bíblia Eu esqueci aqui, eu acabei de pegar Uau Gente, o Tiago é terrível, meu Deus Eu nem podia se converter, né, Dan? É É Olha, gente É Vamos lá, bem Vamos focar aqui em um papel azul Então, a nossa noitinha, finalmente, muitos estão gostando, viu? Amém? Então, vamos lá, gente. Salmos 4, versículo 1 e diante. Pode ficar de pé. Amém, Jesus. Amém, Deus. Como é que eu vou falar para você estar? E reter em pé. Ó a senhora. Deixa eu fazer uma pedaça de coisa. Não vou. Não vou. Vamos lá, gente. Não vamos perder o foco. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1, responde a seguinte. Versículo 5. Responde-me quando eu clamar. Ó Deus, na minha justiça, na minha angústia, me deixe largueza. Não sei. Oh, não, David. Deve ser um anão, menino. Viagem, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Vai ali. É, irmão. Foi mais assim. Olha, irmão, dá um bloco para o microfone. Imagina, olha, se mesmo for meu pai, vai me abomar com a sapato, nem a cabeça. Com a sapato. Amém, gente. Amém. Não perdeu o foco, não. De novo. Versículo 1. Responde-me quando eu clamar. Ó Deus, na minha justiça, na angústia, me deixe largueza. É isso. Quem quiser ir embora? Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filhos do homem, até quando convertereis a minha glória e minha infâmia? Até quando amareis a verdade e buscará a mentira? É forte. Saber que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo a ele. Mirai-vos, e não pequeis, constatai-me ao vosso coração e o vosso leito. E calai-vos, ofereceis sacrifícios de justiça. E constatai-me, Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Levanta o Senhor, mostra a luz do teu gosto. Puseste no meu coração mais alegria do que deles o tempo em que eles multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz me deito e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu quero que todo mundo repita de novo esse versículo 8. Por favor. Em paz me deito. Em paz me deito. Em paz me deito. Em paz me deito. Essa parte eu sempre gravei. Em paz me deito. E dormirei, porque só tu, Senhor, me faz reposar em segurança. Em paz me deito. Em paz me deito. Em paz me deito. Eu não, gente. Eu esqueço que eu sou pequena. Me esqueço. Eu esqueço que eu sou pequena. Você tá comente. Então, gente, é o seguinte. Gente, eu esqueço que vocês falaram que o nosso sujeito meio doido. Não é nome. Assusta não. O nosso povo é meio doido, meu Deus do Deus. Tem que ser assim, gente. A gente tem que ser meio louco, cabelo, louco. Do. Por Jesus. Amém? Eu amém? Então, é o seguinte, gente. Vamos ser rápido e eficaz. Não sei se os meninos foram. Eu sou comprar fita, gente. Então, é o seguinte, gente. Quando eu era pequena, quando a gente tinha criança, eu não sei se cada um já teve batalha espiritual. Quando eu era muito criança, bem pequenininha mesmo, às vezes você tem de enxergar demônios. E quando eu era criança, eu enxergava assim, não enxergava, mas aquele medo. Meio doido. De enxergar, de um dia. Muito muito. E assim, era muito ruim porque às vezes eu acordava com foto de aula, às vezes eu acordava assim, desesperada. Falava, meu Deus, cadê minha mãe? Cadê meu pai? De um espelho só. E minha mãe me ensinou a outra palavra. Toda vez que você sentir medo, ou você sentir amedronosa, vocês sabem que o espelho de marido, ele amedrona a gente. E quando você vai dormir, porque a madrugada é a, vamos dizer, que é a luta espiritual. É a guerra, onde você está guerreando entre o espírito e a carne o tempo todo, sabe? É uma guerra constante. A gente fez um teatro aqui também aqui na nossa igreja, mostra uma pessoa dormindo e de repente mostra os anjos. E no outro lado mostra os demônios. O que que os demônios ele faz? Ele vem trazendo memórias negativas, memórias que te amedrontam, memórias que faz você fazer você. Não é ninguém, Deus de Deus, quem é você? Quem é que você é? Então assim, quando eu era criança, a gente tinha essa guerra ali, sabe? Era isso que você enxergava com um troço assim, um troço preto, que está rebreitando Jesus, um vulto. Isso não é de ir falando com a boca para fora, porque isso acontece. Tem gente que, a gente é adulto mesmo, enxerga demônio na sua cara, para falar que está rebreitando Jesus. Amém, Jesus. E assim, constantemente, eu fui crescendo, minha mãe chegou em mim, porque eu estava com muito medo. Eu estava com muito, muito medo, porque meu Deus chorava, gente. Eu fiz o que chorar, mas a gente chora. Meu Deus, o que que é isso? Chorando? É. Mas aí o que que eu aprendi? Que Deus, ele te deu o espírito da coragem. Amém, Jesus. Você não pode enfraquejar no meio da guerra, porque você é um alvo certeiro, assim, do inimigo. Mas se você fala assim com ele, aqui não, sai fora, quem que você é? Ele tem que sair com o reino, porque você é a boca de Deus. Então você não tem que ter medo, você tem que encorajar para assim, sai daqui. Quem é você? E uma vez, eu fui no retiro, foi do semana, foi mês passado, foi em junho, foi em junho, né? Foi em junho. Aí eu fui falar, nossa, que inferno. Pra que que eu te falar isso? Me desarecórdia. Nossa, eu fiquei nervosa, não tinha necessidade de ficar nervosa. Eu sou de, nossa, que inferno essa casa. Pra que que eu sou teu trozo esse? Lá no retiro? Não, em casa. E aí, nessa casa? É, em casa, sabe a palavra em casa. A gente estava em uma casa. E pra que que eu fui soltar isso? Nossa, que inferno. Sozinha, eu senti um, parece que uma coisa estava me dando medo, eu dormi, eu estava dormindo, a luz do meu quarto estava acesa e mesmo assim eu senti um medo, 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 um favo. Eu senti a luz, eu tive que acessar o final, eu não estava dormindo, não estava acesa. O meu pai estava dormindo, não estava acesa. O que que aconteceu? Me deu medo. Um medo, um medo. Eu falei, Deus, o que que é isso? Está repreendido o nome de Jesus. O que que é isso? O que que é isso? Eu comecei a sentir um medo, um medo, parece que tinha alguém ali na minha casa. E eu acordei de madrugada, senti a luz, falei, meu Deus, ai, me perdoa, Jesus, me perdoa, me perdoa, está repreendido o nome de Jesus. E comecei, aí eu entendi o que a minha palavra falou, o que a minha boca falou. Eu abri uma porta espiritual, eu abri uma brecha, eu falei, que inferno, gente, inferno, quem habita o inferno são só os demônios. E quando a sua casa é de Cristo, sua casa é separada e você e sua família são de Cristo, você é de Cristo, sua casa é de Cristo. Ali, habita o Espírito Santo. Mas pra que que eu vou falar isso? Eu acordei desesperada, eu acordei com muito medo, falei, se Deus está repreendido o nome de Jesus, tive que ir lá da mão da minha casa, repreender, falar, sai daqui no nome de Jesus, porque eu dei legalidade. Não foi minha irmã, não foi minha mãe, meu pai, eu dei legalidade. Então, gente, é aí essa palavra que eu me ensino, eu me ensino, eu falei, quem faz me dentro? Quem faz me dentro de quê? Você pode seitar no seu travesseiro, eu aprendi uma coisa assim, melhor travesseiro quando sua consciência está limpa. Quando sua consciência está limpa, gente, você pode, ai, dormir até meio dia. É um sonho, vem ele, eu acho que eu não tenho uma consciência tão limpa, tão limpa, que ele pode ter uma hora da tarde, mas tudo bem. Você não tem nada pra fazer, né, gente, gente? Eu acho que meu irmão tem nada pra fazer, exatamente. Mas, assim, eu tô te falando, gente, porque ninguém tá hábito a sofrer uma guerra espiritual. A gente tem guerra espiritual constantemente. Você tá sonhando, por exemplo, Deus te livra, não, mas você tá tendo aquela revelação de uma bala perdida. E você e sua família também se tiroteiam. E você tá desesperado, você não riu todo mundo, tá reprindo o nome de Jesus ali, você tá tendo uma visão, mas ele também tá tendo uma guerra espiritual. Você tá tendo uma visão de livramento da sua família e da sua vida. Então, assim, o inimigo, ele é tão sujo, tão sujo, que ele tenta jogar o nosso pecado na nossa cara, o nosso passado. Quando você fala assim, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero viver uma vida em santidade. Eu quero viver uma vida em pureza. Sim, Senhor. Eis-me aqui. E dependendo do que as pessoas já fizeram, dependendo do que eu já fui, agora eu me torno uma nova criatura. Eu exponho isso. Então, assim, gente, quando a gente tá disposto, o inimigo não tá feliz. Nós, que somos jovens, aí sim que ele vem pra guerra. No quê? Trabalho, amigo, escola, usando aquele menino ungido, ungido não, menino... Agora meu pai fala, tá com pombal, mas tá com pombal inteiro. Mesmo ali quando... Ou aquela menina, tá com pombal, pombal inteiro misturado. Ou aquelas amiguinhas, né, que ficam com o cabelo inteiro também. Tá tudo bem, gente. O que que acontece? Então, gente, ele usa essas festas pra travar a nossa vida. Ele usa a amizade pra destruir a nossa vida com Deus. É verdade. A sua intimidade com Deus é que ele mais quer de você, jovem. Jovem, eu sei que eu vou falar essa palavra, porque eu sou apaixonada com essa palavra. Jovem, eu escolhi por quê? Sois forte. Sois forte. Sois forte. Sois forte. Foi forte, né? Sois forte. Amei, também. É fofo. É, é forte. Exatamente, forte. Mas assim, então aprendi. Quando eu, quando o meu irmão é desde, uma vez o meu irmão, não sei o que aconteceu, a gente tava no quarto, sozinho, meu e minha mãe, e a gente, aí de repente meu irmão começou, né, Kenneth, o que ele visualizou, parou num lugar e começou a gritar. Gritar, 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 gritar e onde está, tá repetido pelo nome de Jesus, sai daqui, o que que eu tava vendo? Meu irmão estava tendo uma guerra espiritual, ele não respondia a gente. Meu irmão ficou só o olho dele. Ele tava vendo um demônio, né, assim, vai, ó, 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 o visualizou. Não, mas vai lá, tem vários demônios. Vai, que eu quero saber que falo. Mas não sei esse mês, não, eu não entrei em detalhes, né, na hora de... O que que aconteceu, gente, eu não quero que vocês perdem o foco, porque o mundo espiritual não é de brincadeira. O mundo espiritual é de foco. O mundo espiritual é de foco. E ninguém brinca com o mundo espiritual. Amém. Vai brincar com o mundo espiritual, amanhã você acorda um morto. E o mundo espiritual não se brinca. Eu posso ter coisa, aquele dia que eu tava passando com a Bianca, que era na Líbia, que o mundo espiritual, ou Bianca, e ainda é Líbia. É Líbia, Bianca, ou... É, que eu falei assim com ela, gente, o mundo espiritual, o mundo espiritual fica brincando. E com o mundo espiritual a gente não se brinca. Porque uma pessoa que tenta brincar com o mundo espiritual, ela não sabe onde ela tá mexendo. Porque ela tá dando legalidade. Ela tá abrindo brechas pra um inimigo arrepentar a sua vida, pra falar a verdade. E ele vai falar, arrepentar a sua vida, eu coloco lá, meu Deus me quer falar. Eu sei. Então, assim, gente, vou continuar pra vocês ver que eu, Kennedy, ninguém tá apto a sofrer uma guerra espiritual. Eu só lembro que o Kennedy fica o seu olhar nele, no canto do quarto da minha mãe, e gritava. Ah, e gritava assim. Sabe aquele grito de pessoa desesperada? Tinha uns seus 14, 15 anos. Ah, viu? Era, não vi. Não vi, não vi, não vi mesmo. E hoje eu falo aqui, é, ninguém tá hábito a sofrer uma guerra espiritual. Ninguém tá hábito. A gente, como adultos, jovens, jovens, adultos, a gente tá hábito a sofrer uma guerra espiritual o tempo todo. E o meu irmão, ele fixou o olhar dele, e ele tava dormindo, lembrei, ele tava dormindo. Olha pra você ver, ele tava dormindo. No quarto da minha mãe? Sim, a gente tava no quarto da minha mãe, e a gente puxava dormir com a minha mãe. Era bom, né, gente? É, quando você cresce, a sua mãe te expulsa do quarto, né? Mas o que que acontece? Eu lembro que o meu irmão tava dormindo, e a minha mãe conversando, normal, ele acordou desesperado, e começava a gritar, a olhar pro lado, pro outro, e gritava, gritava, e a gente começou a falar, o que que é isso que é? A gente para com isso. Só que, ele não tava brincando. Ele tava entrando em guerra espiritual aqui dentro. E a gente começou a pegar um óleo ungido e começou a atacar a cabeça, tá repetindo o nome de Jesus, tá repetindo o nome de Jesus. Só que aí, minha mãe, ela tem uma visão, o olho do meu irmão, gente, a minha mãe tem uma visão de águia. E ela percebeu que ali, tinha um demônio querendo pragar a vida do meu irmão. E na hora, ela falou assim, sai daqui, no nome de Jesus. Eu te ordeno, você que não tem lugar, sai daqui, e abre a porta de cada carta, sai daqui, quieta, ele abre a janela, ele abre a janela, assim, e minha mãe falou assim, agora você também vai orar, guerreia comigo. E nesse dia, foi o dia que eu mais guerreiei na minha vida, eu não tava sabendo qual que era o propósito. Eu não sabia que eu tava aprendendo a guerrear no mundo espiritual. Um dia eu parei sozinha, sozinha em casa. E eu comecei a falar, eu comecei a orar, 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 adorar a Deus. E assim, aí minha mãe me ensinou, me preparou a guerrear no mundo espiritual. Que o seu inimigo, ele estivesse conversando com você, ele, porque isso é o que ele faz. Você tá normal, conversando com o seu amigo, não, cara, tudo bom contigo e tal, e de repente o inimigo, o que ele faz? O que ele faz? Ele abre as portas da sua gaveta e começa a bater. Nossa, tá repetindo o que é? Deus, não, sai, sai. Gente, meu bem, tem cada experiência que eu fui perguntar pra ela um negócio. Gente, se arrependeu o homem de Jesus, aí o que aconteceu? Meu pai, alguém mandou a minha foto com meu pai e viu uma imagem lá do demônio, na foto, de um puto. Ô, gente, pra quê? Pra quê? A garrafa de café tava do meu lado, eu fui falar com a minha mãe, misericórdia, você sabe o quê? O que que aconteceu? Eu sem querer encostei. Gente, eu não enxerguei a garrafa de café. Tava com essa com a minha mãe, ficando um negócio assim, a garrafa sozinha, caiu no meu pé e quebrou. Quebrou. Quebrou, tá? Repredido no nome de Jesus. Aí minha mãe, nossa, eu fiz, nossa, eu fiz, tá repredido no nome de Jesus. Então, gente, eu te falo assim, você que é jovem, você que é jovem, gente, sério mesmo, vai ter um dia que eu tô falando aqui, mas vai acontecer com vocês. Vai ter um dia que você sozinho, sua casa, sozinho, eu lembro que eu tava sozinho. Minha mãe me preparou, ela guerreia, uma vez, ela começou a odiar as portas de casa, começou a repreender. Tá repredido no nome de Jesus, tá repredido no nome de Jesus, ela não cita aqui, minha casa é de Deus. E quem habita aqui é o Espírito São do Senhor. Meu Deus. E foi uma guerra, gente. Você viu que você tava assim, na guerra, sabe que eu não tava tendo tira-feira, assim, você falou, meu Deus, socorro. Mas ele me falou, guerreia. Porque ela já sabe que um dia, eu sozinha em casa, eu teria essa guerra. E foi quando meu avô, ele tava lá em casa, eu comecei a odiar sozinha, eu tava morando. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a sentir uma opressão. Aí, eu falei, Deus, comecei a odiar sozinha, sozinha, sua casa. Tem ninguém, sem seu pai, sem sua mãe. A noite. A noite, sozinha, sua casa. Eu falei, Deus, tem que dizer, ele pode sentir uma coisa, comecei a orar. Aí, vovô, para! E que tava, eu me disse, é o nome de Jesus, Senhor. E comecei a guiçar mais a igreja do que estava. Eu não aceito isso, a minha casa é de Deus. A minha família é de Deus. E comecei a guerrear. Depois de tudo, aquela paz, aquela paz, tranquilidade, vem do seu coração. Eu tô passando isso pra vocês, porque ninguém tá aflamado. Ninguém tá livre de nada. Então, assim, gente, tenha paz. Qual que é a sua paz? Qual que é a sua tranquilidade? Ao Senhor Jesus. Então, eu peguei essa palavra, foi rápido e ficava aqui. Mas eu trouxe essa palavra, porque foi a palavra que eu sempre aprendi. Se você tem medo, fala assim, faz-me em Deus. E logo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, me faz reportar tranquilamente. Onde você habita em segurança, é nos processos do Pai. Eu queria cantar essa música, ainda vou cantar ela. Vem cá, gente. É que eu tô certo. No사를, é não precisar. Tom o seu trono, que ele também feia com ela, e eu falo assim, gente, não tenha medo de guerrear. Não tenha medo de sofrer algum ataque. Não, você fala, se eu sou de Deus Quem é o inimigo para ser contra a minha vida? Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Essa é a palavra que todo mundo tem que ter Se um amigo seu se levantar contra você O que você vai falar? Deus é por nós Quem será contra nós Se um inimigo levantar contra a sua vida Se Deus é comigo Quem será contra mim? Contra amigo Comigo Então assim, é Eu quero Seguro, eu quero que vocês nessa hora Fecham seus olhos, abaixam sua cabeça E falem que você quer encontrar A segurança no braço do pai Aonde eu não descanso Aonde eu não subi Aonde eu não subi Está no braço dele Seguro, eu estou em braço Naquele que nunca me deixou Teu amor perfeito Sempre esteve Reboçado em ti Seguro, eu estou em braço E se eu passar pelo pai E se eu passar pelo pai E se eu passar pelo pai Acharai com o bom Eu tenho teu amor Eu tenho teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso E se eu passar pelo pai 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 Aprep!! Eu Wednesday Zoom Zoom Boa uma máquina lua で